Salve, salve jogadores, sejam bem-vindos ao Cozinha Offline, canal de Magic em volta do jogador casual, eu sou o Vinicius Sorim e estamos aqui para mais um DECTEC de Commander, falando aqui de um comandante que foi espalhado hoje da coleção de Modern War Icons. O que que eu avisei pra vocês que essa coleção, ela traria pra nós criaturas lendárias aclamadas da história do Magic. Eu avisei pra vocês, lá atrás, lá em fevereiro, quando eles anunciaram que eu vou fazer um set, né, baseado no Modern aí e tal, e já lançaram pra gente, já deram pra gente um gostinho disso com o spoiler da Serra, né, Pelis Walker Serra aí. E eu já venho falando há algum tempo aqui já, né, que, ó, uma carta do Urza vai vir, uma hora o Urza vai vir como criatura, uma hora a gente vai usar o Urza como comandante. Dito e feito, meus amigos. Lançaram hoje aí, né, a gente teve spoiler aí do Urza Lord High Artifice, né, ele saiu aí no site, no canal The Command Zone, né, que é o maior canal de commander do planeta, né. E nós temos aí essa carta maravilhosa, cara, cara, é incrível essa criatura. Olha, dá uma olhada nesse cara, só olha. Você já deve ter visto, já deve ter visto aí nos seus grupos do WhatsApp, né, no Facebook também, o pessoal já comentou pra caramba, já ferviu as redes sociais aí por conta dessa carta. Enfim, vamos trazer pra vocês aqui hoje um deck tech com esse Urza, pra que você possa aí já começar a matutar como que vai ser seu deck, né, de artefatos daqui pra frente, certo? Então já vai deixando seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não estiver inscrito ainda, aqui no Clube de Offline a gente fala muito sobre o commander. E, se você quiser comprar suas cartinhas de Modern Horizons, é bom lembrar que a loja Legend Card Games já está com pré-ordem no site deles. Eles, inclusive, tem um cupom de desconto no canal, é... que é o hashtag Modern Horizons, né, vai estar tudo linkado, vai estar tudo embaixo aqui na descrição desse vídeo, pra você poder, é... saber como aproveitar essa promoção aí que tá rolando na Legend, certo? A Legend é que é a loja que tá apoiando a gente aí, é... agora, certo? Então é isso, vamos falar agora sobre o nosso comandante, né? Urza, Lord High Artifice, custo 4, 1 barra 4, criatura lendária, humano, artifice. Quando ele entra em jogo, é... você faz uma ficha de construto 0 barra 0, que ganha mais um, mais um, pra cada artefato que você controla. Então, ele já entra em jogo e faz uma bomba, certo? Levando em consideração que você vai montar o deck certo, o deck aí, que vai ter bastante artefatos, certo? A segunda habilidade dele, que é a principal, você vira um artefato desvirado que você controla, e você adiciona uma mana azul. Então, você transforma todos os seus artefatos em mana dork, então, além dele te dar uma bomba, ele também te dá mana. E a terceira habilidade, você paga 5 manas com uma habilidade ativada, não precisa virar, não precisa fazer nada, é só pagar 5. Você embaralha o seu grimório, exila a carta do topo, e você pode castar até o final do turno ela, sem pagar o custo de mana. Então, quer dizer, em uma criatura lendária só, em um comandante só, a gente tem... Um finisher, uma condição de vitória através da porrada, porque ele vai fazer uma ficha de construto, né? Que, dependendo do seu board, vai ser forte barra forte. Ele é um... Ele é um cara que vai te dar mana. Então, se você tiver necessidade aí de fazer máscaras grandes, né? Enfim, se você tiver precisão de mana, ele também vai te dar isso, né? Através dessa habilidade dele aí. E ele também é um mana sink, né? Então, quer dizer, ele te dá a mana e te dá a possibilidade de usar essa mana, de converter essa mana em carta de vantagem. Então, assim, é um comandante excelente. Certamente, ele vai despontar entre os principais comandantes baseados em artefatos. Com certeza absoluta. Demoraram pra fazer a carta do Usa, mas quando fizeram, fizeram um negócio bem feito, cara. Essa carta é linda, linda. Vai jogar muito no Commander. Eu espero que ela não jogue Modern e não jogue em nenhum outro formato. Eu espero que ela só jogue Commander. Porque eu já prevejo essa carta chegando a preços estratosféricos, assim, né? Porque o bicho é mítico. É uma carta que tem um... Uma carga de flavor muito grande, né? Porque a gente tá falando do Usa, um dos personagens mais aclamados do Lord of Magic. Então, isso também faz com que as pessoas corram atrás mais da carta, né? E, além disso, é um comandante excelente. É uma carta excelente, né? Então, assim... É uma carta que tem tudo pra ser um papo de 50 reais, 40, por aí. Eu nem sei quanto que tá o preço dele agora. Eu nem pesquisei. O que eu também não quero nem saber. A primeira coisa que eu fiz quando ouvi o spoiler dessa carta é sentar a minha bunda aqui na frente do computador e montar uma lista pra trazer aqui pra vocês, certo? Então, vamos falar sobre a lista que eu montei aqui de Usa Paradox Affinity, né? Esse é o nome do deck aí que eu montei, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, como vocês podem ver, né? Ele é um deck que vai ser baseado... Ele vai fazer bom uso de todas as habilidades do Usa, certo? Tanto a de colocar em jogo a ficha de artefato, quer dizer... A gente vai procurar spawnar artefatos, a gente vai fazer muitas fichas de artefato. E a gente vai também procurar descer muitos artefatos o mais rápido possível. Eu já vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer isso, né? Vocês vão ver que a gente tem muitos artefatos aqui de custo zero e tal. Então, ele vai procurar explorar também essa habilidade de fazer a ficha de construto, bater com essa ficha. Vai ter algumas cartas aqui que vão dar evasão e tudo mais. Mas eu vou explorar também, por conta dessa quantidade, dessa massa crítica de artefatos que eu vou procurar fazer... Eu vou também explorar essa habilidade de gerar mana dele. Claro que é uma melhor habilidade dele, né? E é um deck que também vai procurar fazer mana infinita usando o motor do paradoxo, né? Pra gente poder usar a última habilidade dele como uma condição de vitória. Usar ele como mana sink, né? E aí ganhar o jogo dessa forma. É um deck muito simples. A gente teve já aqui no canal uma temporada inteira da oficina de commander falando só sobre o Comandantes Affinity. Eu vou deixar linkado aqui na descrição o artigo que eu escrevi, né? Também falando sobre isso, né? Sobre essa questão aí dos decks Affinity. Nesse artigo você encontra várias formas de você conseguir mana infinita. Então você pode montar um deck de Urza com uma configuração diferente dessa que eu vou mostrar pra vocês aqui, certo? Embora eu acho que é difícil você fugir da interação de motor do paradoxo e de relógio reversor que é essa outra carta que tem aqui que também vai ser uma signatura desse Comandante, certo? Então vamos falar devagarzinho, né? Aqui sobre como vai funcionar esse deck. Então a minha estratégia principal, a primeira coisa que eu vou fazer com esse deck de Urza, né? E com qualquer outro deck de Urza que eu imagino que vocês vão montar por aí, né? É encher sua mesa de artefatos, certo? Então uma das principais táticas que a gente vai procurar fazer, as principais coisas que a gente vai procurar fazer no início do jogo é encher a nossa mesa de artefatos. E nesse deck aqui o que eu pensei? A gente tem algumas formas de fazer isso. A gente pode fazer fichas de artefatos, então a gente tem algumas cartas aqui que vão fazer isso, né? Por exemplo, a gente tem aqui a Mismatisfear, né? Que é uma bomba, né? Ela vai entrar no jogo e vai colocar quatro fichas. Então com uma carta só você tem cinco artefatos na mesa. A gente tem a Ladra aqui dos Turbilhos, né? Que entra em jogo e bota duas fichas. Mas ela também vai servir pra dar evasão pra aquela ficha de construto que você colocar aí com o Urza. A gente tem a Montagem de Tóptero. Pra colocar cinco fichas de Tóptero aí na sua manutenção, se você devolver ela pra sua mão. Embora não seja tão fácil fazer isso, porque a gente vai ter algumas outras cartas aqui que vão fazer fichas de Tóptero. Mas, enfim, qualquer coisa é só tirar essa carta aqui. É uma carta que merece teste, né? Mas eu acho que dá pra gente extrair algum valor dela sim. A gente tem que é mais o Sai, Tópterista Mestre. Que no cast de cada artefato você faz uma ficha. Essa carta aí, inclusive, pode ser uma peça de combo, né? Ainda mais se você tiver com alguma forma aí de... É... É porque o Urza gera mana, né? Você casta artefato e faz um Tóptero. E o Urza gera mana com os artefatos que você casta. E esses artefatos podem estar enjoados, inclusive. Porque a habilidade do Urza é uma habilidade ativada dele. Você não vira a criatura e tal. Você consegue, então, virar a criatura pra gerar mana no mesmo turno que ela entra em jogo. Então você faz o artefato. Fazendo o artefato, você trilha a habilidade do Sai. Vão entrar, então, dois artefatos. A ficha do Sai e o artefato que você castou. E aí você pode virar esses dois artefatos. Pagar dois, né? Com a habilidade do próprio Sai. Sacrificar esses dois artefatos e comprar uma carta, né? Então, dependendo da mesa aí, você consegue até fazer alguns loops aí. E comprar, encher sua mão de cartas aí, caso seja necessário, né? Então, o Sai aí também é uma carta pra fazer ficha. A gente tem várias outras cartas que vão fazer ficha aqui, certo? A gente tem aqui também, parecido com o Sai. Temos aí, Efficient Construction. Que toda vez que você casta um artefato também faz uma ficha de Tóptero. É um print funcional aí do Sai. Tem a rede de espionagem de Tóptero. Que vai farmar alguns Tópterozinhos também. Pode fazer comprar algumas cartinhas, né? Enfim, tem várias outras cartas aqui. Que a gente vão fazer fichas, né? A gente tem aqui o diário de Tamio. Que toda a manutenção faz uma ficha de Clu, né? Você investiga. Ainda pode usar como tutor depois, né? Caso você tenha mais pistas aí. Fazendo ficha de pista também, a gente tem... Cadê? 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 Essa carta aqui, ó. Essa pedra de mana aqui. Magnifying Glass, né? Que é uma pedra de mana de custo 3. Que você paga 4, vira e investiga. Eu não sei se vale a pena ter essa carta no deck. Mas por conta de você fazer ficha de artefato, eu resolvi colocar. Certo? A gente tem aqui também... Essa máquina do... Como é que é o nome dessa carta? A máquina do aborrecimento. Olha só que engraçado o nome dela em português. Mas é um artefatozinho que você paga 2, vira e bota uma ficha 0, barra 1 de artefato do tipo Peste. Enfim, tem várias outras cartas aí. Tem o Retrofifter Foundry, né? Cadê? Essa daqui, ó. Que é uma carta que... Eu prevejo um Spike nessa carta. Porque essa carta vai jogar muito nesse deck do Urza. Certo? É uma carta que faz ficha com facilidade. Você consegue desvirar ela com as próprias fichas que você faz. Então, é uma carta que você tem uma possibilidade de redundância muito grande, né? Então, eu acredito que é uma carta... E também é um Mana Sink. Embora você não precise de outro Mana Sink, já tendo o Urza na mesa, né? Você pode, sei lá, dependendo da situação, você pode preferir colocar fichas ao invés de conjurar o seu deck inteiro. Então, Retrofifter Foundry aí também. É uma carta que... Cara, eu prevejo um Spike nessa carta. Então, eu acho que se você ainda não tem na sua coleção, acho que vale a pena você correr atrás. Porque ela não tá tão cara ainda. Certo? Mas em breve, eu acho que ela vai começar a sofrer um Spike. Enfim, tem várias cartas aqui que vão fazer ficha, certo? Então, a gente vai ter essa funcionalidade aqui no nosso deck. Fazer ficha de artefatos são uma forma da gente conseguir criar essa massa crítica pra explorar, começar a explorar as habilidades do Comandante. Certo? Porém, existe uma outra forma de você fazer isso que eu acho que é mais fácil. Porque pra você fazer ficha, você precisa gastar Mana, né? Por exemplo, você fazer uma esfera de batalha Mir, você precisa gastar 7 Mana, uma carta pesada. Você não vai conseguir fazer isso antes de você gastar o seu Urza, pelo menos na maioria das vezes, né? Levando em consideração que você quer fazer ele o mais rápido possível pra poder combar logo. Então, o que eu pensei? Eu pensei em utilizar o máximo possível de artefatos custo zero. Então, a gente tem, por exemplo, né? O Menito, né? Que é um... Nossa, sai mais desse Menito aqui que tá horrível, né? Mas enfim, o Menito é uma criatura custo zero, 1 barra 1. A gente tem o Ornitóptero, certo? Outro bicho custo zero. Existem outras criaturas de custo zero. Você tem o Firexian Walker, você tem aquela barreira 0 barra 6, né? Você pode colocar também, são artefatos, são úteis, né? Mas não precisa ser só criatura, você pode colocar várias outras cartas também, né? A gente tem, por exemplo, aqui vários exemplos. A Bijuteria de Mister, que é um artefato custo zero e tem alguma utilidade. Você pode comprar carta com ele. Tem a Bijuteria de Urza, né? Que também pode servir aí pra você comprar uma cartinha. A gente tem Crypto Editor Mod, que é um rede de cemitério. Temos o que mais que temos aqui? Pasto de Ervas, que você pode usar pra regenerar uma criatura sua. O próprio Urza, né? Que é uma carta muito importante no seu deck, você não pode perder ela. A gente tem Jarro de Solda, que regenera artefatos. Necessa que fica pra regenerar um artefato, é uma carta muito útil também. Temos Livro de Mágicas, que tira o número máximo de mão aí que você poderia ter. Temos o Manto do Paraíso, que transforma uma criatura sua em Mana Dork. Não vai ter tanta utilidade depois que o Urza estiver na mesa, mas enquanto você ainda não tem o Urza, você pode usar ela como uma pedra de mana, né? Ou pelo menos usar uma criatura sua como pedra de mana, né? Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem... Tem mais? Não, não tem mais. Então a gente tem esses artefatos de custo zero, né? Eu acho que cabe até usar mais. Porque o que você quer? Você quer ter o número máximo possível de artefatos na mesa antes do Urza entrar em jogo. Então quer dizer, antes de você chegar na curva aí pra você fazer o Urza, que, né, levando em consideração que você não faça nenhuma pedra de mana, vai ser lá pro turno 4, você já tenha pelo menos uns 3 ou 4 artefatos na mesa. A gente tem aqui os termos artefatos também pra ajudar nesse sentido, né? O acento do Sinodo e... Cadê? O outro é qual? A Cidadela de Aço Negro, né? Então são cartas que... Esses artefatos de custo baixo, eles são importantíssimos pra que a gente já tenha o número razoável de artefatos quando o Urza entrar em jogo, né? Até porque ele também vai fazer uma ficha de construto e quanto mais artefatos você tiver, melhor. Mas o mais importante é que você faça o Urza e tenha pelo menos umas 3 ou 4 humanas disponíveis ainda pra você poder fazer outras mágicas depois, certo? Daí pra frente, você tendo o Urza e você tendo esses artefatos na mesa, você já começa a brincar, né? Você vai fazer o quê? Você vai correr atrás do seu motor do Paradoxo, certo? Que é a peça de combo aí principal do deck, né? Toda vez que você casta uma mágica, você desvira todas as suas ferramentas que não sejam terrenos, inclusive seus artefatos, que agora são pedras de mana, graças ao Urza, né? E a partir do momento que você já tem papo de 3 ou 4 aí pedras de mana, você já começa a conseguir fazer mana infinita, por exemplo, com o combo clássico aí de motor do Paradoxo e Resonador Estriônico, certo? Resonador Estriônico aí que é aquele combo que eu já expliquei, né? Que você deixa a habilidade do motor do Paradoxo pra pilha, você usa a habilidade do Resonador Estriônico, né? E vai copiando a instância da habilidade do motor do Paradoxo até você fazer mana infinita. Vou deixar um card aqui em cima pro link dos combos que você pode fazer com o motor do Paradoxo pra você entender melhor como funciona esse combo do Resonador Estriônico como paradoxo, certo? Mas basicamente o que você tem com isso é mana infinita, você consegue fazer mana infinita com essa jogada. E aí você tendo a mana infinita, você vai fazer a habilidade do Urza, a habilidade baixo, né? Que você paga 5, Imaral, Sugmoro e conjura a carta do topo, né? Até o final do turno. Fazendo isso, você vai ter conjurado o seu deck inteiro. E, cara, é difícil você não ganhar o jogo numa situação dessa, né? Porém, o deck também joga sem combar, certo? Você tem como fazer um jogo mais mid-range, assim, mas... Até porque o Urza mesmo, ele coloca essa ficha que é poderosa, né? Ele vai colocar essa ficha aí de construto que é uma ficha forte. Então, você tendo o maior número possível de artefatos no seu jogo, você consegue sim botar pressão na mesa de outras formas, né? A gente tem outras maneiras aqui de ganhar também. A gente tem um combo aqui que você pode fazer, né? Que é o clássico combo de disco de Minimal e a funição do Forja de Aço Negro, né? Que transforma seus artefatos em destrutíveis. Você tem como ter acesso a muito mana com o relógio reversor, né? Que vai desvirar todos os seus artefatos perante caso a fase de desvirar aí. Então, você vai ter muita funcionalidade aí. Você vai poder, inclusive, fazer, sei lá, uma ou duas ativações da habilidade do Urza por turno, né? Isso é muito interessante também. Temos aqui a treliça micossintetizadora, né? Que vai transformar todas as suas permanentes em artefatos, não só as suas, como as dos oponentes também. E aí, você pode também combar com o disco de Niveny Hall, né? Então, tem várias jogadas aí que são clássicas de decks de artefatos que eu não preciso ficar mencionando aqui porque eu já falei muito sobre isso aqui no canal, certo? Mas o mais específico do Urza é isso mesmo, certo? A gente vai ter alguns Paninautas aqui também, né? A gente tem o Carne e Rebento de Urza, que também vai colocar fichas aí de artefato, né? Você pode usar ele também aí pra... Caso você esteja indo pra uma estratégia mais mid-range, não queira combar, né? Queira bater com os seus... os seus artefatos aí. Temos várias criaturas aqui, ó. Arquimago vai dar o Keanu pra te dar gás enquanto você tá jogando esses artefatos a custo zero. Isso é uma coisa importante também. Esse deck, por conta dele ser muito rápido, como vocês podem reparar aqui, ó. A curva dele, né? O custo de mana média do deck é 1.98. Então, assim, é um deck que tem uma curva muito baixa, né? Sem os terrenos, você vai pra 2.94, né? Então, você vai perder cartas na mão, você vai perder fôlego rápido. Então, você precisa reabastecer sua mão. Então, o Arquimago vai dar o Keanu, ele vai te ajudar nesse sentido aí, né? E, bom, todo o resto do deck é o que você tá mais acostumado de ver em decks de artefatos, né? Você vai ter aqui os tutores, né? Tem aqui um Menarcazinho pra você também, né? Controlar um pouquinho a mesa, certo? E, basicamente, é isso, né? Tem aqui o Mestre do Eterio pra dar também uma estompada aí, né? Você bater um pouquinho. Padim pra dar aquela proteção pros seus artefatos. Afinal de contas, eles são importantes pra você, né? E é isso. O restante do deck, vocês já estão cansados de saber, né? Como é que é. Porque é um deck, basicamente, Affinity. Então, a gente vai aí explorar o máximo dessas interações com artefatos. Existem várias outras coisas que você pode fazer também no deck de usa. Você pode usar como com o Cetro Isócrono, né? Aliás, o próprio Cetro Isócrono, mais dramático e reversão. Então, você não vai precisar nem do... Você nem vai precisar do Motor do Paradoxo, né? Pode ser até que seja um combo mais interessante aí de você fazer. Só de você ter o Urza e ter o Paradoxo Scepter, você já tá combado aí. Levando em consideração que você tenha, né? Os outros artefatos aí servindo como pedra de mana, gerando três ou mais manas, né? Você consegue fazer mana infinita, enfim. É uma das formas aí de você ganhar. Mas a principal condição de vitória é o próprio Urza, porque... É o que eu falei, gente. Urza, ele... Essa carta é fantástica, porque ele faz tudo. Certo? Ele faz tudo. Ele vai te ajudar em várias situações do jogo. Se você tiver querendo botar a pressão, a ficha dele, você consegue ganhar o jogo com ela. Se você tiver combado, você consegue usar ele como mana sink. Se você tiver precisando de mana, você pode usar ele como fonte de mana. Então, assim, ele é uma carta muito funcional. A única coisa que ele não faz é comprar carta, né? Mas a habilidade dele de baixo pode servir também para você comprar a carta, porque ele vai te dar a carta de vantagem. Então, é uma carta fantástica, sensacional. Gostei muito desse Urza. Eu estou muito satisfeito com o spoiler dele. E, cara, é isso. Eu queria saber agora qual é a opinião de vocês. Se vocês têm alguma outra ideia, alguma outra staple. Se vocês acham que eu deixei passar alguma carta aqui, né? Deixa aqui nos comentários, né? Eu quero saber qual é a opinião de vocês. Vamos trocar essa ideia aí para a gente poder estar sempre agregando aí para a comunidade do Commander. A lista do deck vai estar aqui embaixo na descrição para apreciação dos senhores. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha melhor aí como é que eu montei o deck, vai estar aqui embaixo na descrição. E qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários também que eu respondo todos os comentários, certo? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Agora eu vou jogar aqui, né? Não vou fazer live hoje. Vou fazer uma vezão de Commander com a minha galera que faz tempo aí que a gente não faz isso. Então, até a próxima, pessoal. Amanhã tem live comentando os spoilers de Model & Horizon, certo? Então, valeu!